Boas pessoal, daqui Gonçalo Santos para vos deixar mais uma audiotipa para o canal do Betopédia. O jogo que hoje venho de deixar é a 2ª Liga Portuguesa, Chaves com o Feirense. Duas equipas com investimentos feitos para a subida de divisão. Duas equipas neste momento que jogam aqui, principalmente o Chaves, um jogo muito importante na subida. Numa 2ª Liga que este ano, no 3º lugar dá uma linguilha de subida à 1ª Divisão. O Chaves encontra-se do Feirense a 4 pontos e a 5 pontos da Académica, que tem menos um jogo. Ou seja, o Chaves da subida direta pode-se encontrar a 8 pontos e uma derrota com o Feirense. Poderá colocar o Chaves praticamente fora da subida, 11 pontos na subida direta, 11 pontos. E inclusive ficando depois a 7 do Feirense, será muito complicado numa 2ª Liga equilibrada. Posto isto, terei que ir por aqui uma equipa do Chaves que, tal e qual como indiquei, é uma equipa de oscilações, assim como o Feirense. O Feirense, para nós que andamos aqui neste mundo, é o Feirense. E acho que isso diz tudo. Quanto ao Chaves, a meu ver, tem bastante valor. 1,85, DNB, Chaves a não perderem, ou seja, o Chaves empata nula, se quiserem chamar assim, a 1,85. É o jogo da época, a meu ver, para o Chaves. Uma derrota, mais uma vez o Reforço poderão colocar a 8 ou a 11 pontos do 2º e a 7 do 3º. Colocando ainda aqui algumas equipas que podem ainda fugir mais na classificação. Posto isto, coloco e dou novamente a indicação, Chaves empata nula a 1,85. Boas apostas.